Oi pessoal, eu vou ir para o baile de máscara Vai ter confete Vai ter confete, pessoal, hoje vai ter baile de máscaras na Escolinha da Mel E ela vai se transformar em que? Em fada Meu Deus, vai virar uma fada madrinha Todos os alunos devem ir fantasiados E eles fizeram máscaras na Escolinha da Mel Eu vou mostrar o confete Tá bom, eles fizeram máscaras na Escolinha E eles vão utilizar essas máscaras lá no baile e depois traz para casa Olha o saco de confete que a mamãe comprou para a Melissa levar para brincar lá Que legal, pode levar confete e serpentina Serpentina? Que fala? Fica serpentina Pessoal, agora a Melissa vai se transformar em uma fada junto com vocês Vamos contar até 5 segundos para quem não é inscrito no canal se inscrever Para não perder nenhum vídeo Senta aí então e vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco Se inscreveu? Clicou no sininho para não perder nenhum vídeo Se inscreveu? Da chuva de? Dois, nossos vídeos Bora se transformar numa fada? Então vamos, se arrume comigo com a mel Se inscreva no canal 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 Gostaram, pessoal, da fantasia da mel? Coloquem nos comentários se vocês gostaram Pessoal, sabe onde eu vou ir? Sabe onde vai ser a festa? Mais um beijo de estrelinha? Um beijo de estrelinha de mel E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí